Oi rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a parte de serviços, consultoria e configuração online pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa, você que tem interesse e precisa de uma consultoria, uma configuração pro seu roteador Microtec, o meu contato é exclusivo pra vocês que precisam dessa parte de prestação de serviço online, beleza? Galera, olha só, também quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos e videoaula, conteúdo privado e particular, conteúdo gravado por mim, né? O pessoal que vem adquirindo os cursos, tem interesse em aprender uma configuração, configurar ali aquele roteador, aquela sua borda com o concentrador, ativar o SPF entre os dois equipamentos, aprender a fazer uma rote estática, ou se você quer trabalhar com dois links, mas não quer utilizar o load de balas, você tem essa opção, pessoal, curso Microtec compartilhando links por grupos de IPs com PPPoE. Vou explicar a ideia pra vocês. Eu tenho aqui um link de internet, simulei que é um link dedicado, né? Link dedicado com IP fixo, um outro link dinâmico, um link com modo enroteado, tranquilo. Tenho dois links, pessoal, não quero fazer load de balas, eu quero fazer o seguinte, eu quero configurar minha routerboard para que o link 1 mande para um grupo de redes, para um grupo de IPs, e nesse grupo de IPs, cada pessoa que eu for escolher ali no PPPoE, vai colocar lá, tem 10, 20, 30, 50 megas, lá, tem um perfil lá, né? Tem alguns perfis lá. Vamos supor, vou colocar lá. Esse cliente vai sair pelo link 1, que é o dedicado, eu coloco no perfil lá do PPPoE. Esse outro cliente vai sair pelo link 2, que é o link dinâmico, eu coloco lá, que o cliente vai sair pelo perfil do link 2. E desse jeito, pessoal, eu consigo utilizar o máximo das duas internets. Então, eu posso colocar, por exemplo, 50 clientes para o link dedicado, 50 clientes para o link dinâmico. Então, todos os clientes vão sair, vão usar a internet no máximo que elas podem, tá? Vão usar o máximo do recurso da internet de cada link. E quando um desses links cair, o que acontece? Automaticamente, esses clientes, por exemplo, o cliente do link 1 caiu, ele automaticamente vai sair pelo link 2. Ah, tá o link 1 e o link 2, caiu o link 2, todos os clientes do link 2 caem? Não, pessoal. O que acontece é que o link 2 vai encontrar a rota do link 1 e vai sair pelo link 1. Então, é vice-versa isso, entendeu? E isso é muito bom para pessoas que não querem utilizar o loadball por algum motivo. Enfim, né? Cada um tem uma opção ou tem uma visão diferente do negócio, né? E também, pessoal, para quem libera portas de acesso para clientes, alguns determinados assuntos e tal, essa configuração é melhor. Por quê? Porque você já vai colocar o cliente para sair pelo link, né? Que está determinado ali o acesso, entendeu? Isso aqui também ajuda muito nas pessoas que tem... Para as pessoas que vêm de internet, que tem um provedor, E tem pessoas que estão jogando online. No loadball, geralmente você precisa tirar aquele cara que joga online fora do seu balance. Aqui, pessoal, você só vai jogar o cara para o link que você quer. Por exemplo, eu quero que o pessoal que está jogando online saia pelo link 2. Você vai jogar ele só no perfil do link 2 e já era, entendeu? É muito top, bem legal. Eu estou aqui. Deixa eu ver se eu estou com as máquinas abertas aqui. Bom, eu vou clicar aqui nesse Windows que está aberto aqui, tá? E eu vou clicar nessa outra máquina aqui. Tenho duas máquinas ligadas aqui, ó. Vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu vou fazer um ping aqui no wall. Estou pingando o wall normalmente, beleza? Deixa eu... CLS, limpei. Vou fazer um tracert e vou buscar uma rota para o DNS do Google. E aqui, vou buscar... Deixa eu fazer um tracert para poder limpar a tela. Ah, já comecei aqui. Já não... Aqui eu estou buscando... Ah, foi. CLS. E aqui eu vou buscar a rota também para o link do Google. Aí eu quero que vocês prestem atenção. Aqui, endereço 2.1 é do roteador interno que eu coloco o padrão, tá? O cliente 1, ele está autenticando, né? No microtec, ele pegou esse endereço IP que é do grupo 1. 10.5.50.1 é o gator dele. Beleza? Tranquilo. O 200.20.20.1 seria a saída, seria o link dele, seria o link dedicado dele. O gator do link dedicado dele. E aqui, pessoal, vocês podem ver que aqui é diferente. No cliente 2, eu tenho aqui o PPPOE dele, é o 10.6.60.1, tá? Que é um outro grupo de IP. E esse outro grupo de IP sai pelo IP 192.10.1, que seria o meu link 2, meu link dinâmico. Então, dessa forma, consigo entender e encontrar que os dois clientes estão com internet e divididos. O cliente 1 sai pelo link dedicado, o cliente 2 sai pelo link dinâmico. Se um dos clientes ficar sem internet, automaticamente o cliente vai buscar a rota do outro link. Fica vendo só que interessante. Vou clicar aqui, vou acessar aqui o roteador aqui, pelo link 2. Tá aqui, ó, link 1 e link 2 dinâmico. Saídas PPPOE e tem aqui, ó, cliente 1 e cliente 2, tá? Aí, o que que acontece, pessoal? Eu vou vir aqui e vou desativar o link 1, que é onde o cliente 01 está conectado. Vou desativar esse link, ó. Desativei o link, automaticamente ele ficaria sem internet, certo? Eu vou clicar aqui e vou mandar ele buscar uma rota novamente. Aqui, esse 200.20.2.1 seria o link dedicado que ficou fora da rede. Então, não vai mais aparecer isso aqui. Ele tem que buscar a rota do 10.1. Fica vendo aqui, ó, pessoal. Tá localizando, tá buscando. Achou a rota do 10.1, que é o link 2. E agora, ele já tá com a internet saindo pelo link 2, né? Então, ele não vai ficar sem internet. Ele já tá saindo pelo link 2. Já achou a rota, já achou a rota da internet aqui da Vivo, que é a minha internet no caso. E já já ele vai buscar o DNS Google ali, rapidamente ali, aonde ele quer chegar, tá? Desabilitei a rota, caiu o acesso pra mim do Microtik, que eu vou conectar de novo. Olha aqui, ó. O link dedicado está desconectado, tá? Tá desativado aqui na interface. E ele buscou a rota do Google normalmente. Vou ativar o link aqui novamente. Aguardar alguns segundos pra ele poder localizar a rota dele, né? Vou minimizar e vou mandar ele fazer o teste novamente. Vai lá e busca a rota do Google pra mim, por favor. Ele vai lá, vai mandar o comando, saiu pelo roteador que ele está conectado. Vai sair pela conexão PPPoE dele. E agora, ele vai tentar localizar a rota dele, que é a 200.20.20.1. E acabou de localizar, pessoal. Já tá saindo pelo link dedicado dele novamente. Então, isso aqui é uma configuração que muitas pessoas querem fazer, precisam, né? Pra sua rede, pro seu provedor, né? Aqui, esse é o cliente que eu tô testando aqui, que é o link 1, né? Computador com o Windows cliente. Cliente 01, tá aqui, ó. Cliente 01. É o cliente que tá na autenticação 01, aqui no microchic. Cliente 02, está saindo pelo link 2. Então, esse computador tá nesse roteador. Passa pela estrutura de rede, aqui eu coloquei um switch. Poderia ser um OLT normal. Sai aqui, buscando a conexão com o seu microchic base, onde entram as suas internets, né? Onde você não tá fazendo load balas. Você tá fazendo compartilhamento de links por grupos de IP, né? Com autenticação de PPPoE no seu microchic. Quem autenticou no grupo 1, aqui no seu PPPoE aqui, vai sair pelo link 1. Quem autenticou pelo grupo 2, vai sair pelo link 2. E dessa forma, você consegue utilizar o máximo do seu link 1 e o máximo do seu link 2. E isso é muito bom. Pessoal, quer adquirir esse curso? Pode entrar em contato comigo no WhatsApp, né? Falando que você gostou desse conteúdo, que você tem interesse em aprender a fazer essa configuração passo a passo na sua rede. O curso já está disponível pra quem tem interesse em montar essa configuração. Precisando, quer adquirir o curso? Pagamento do curso? Formas de pagamento? Eu trabalho com PIX, né? E se você quiser fazer o pagamento do curso via cartão, você precisa ter o PICPay instalado no seu celular, né? Baixe o PICPay no seu celular. Faça o seu cadastro. Ative os seus dados. Coloque o seu cartão lá no PICPay. Quando estiver ativo, você pode fazer o pagamento do curso via cartão de crédito também. Beleza? Pra poder ajudar a galera que quer pagar com cartão. Se você quiser fazer com cartão, geralmente você paga um pouquinho de juros ali. Se você quiser parcelar, você paga um pouquinho de juros. Mas se você quiser fazer no PIX também, é direto, pessoal. E na hora eu já te libero o curso pra você, tá? E nesse curso você vai aprender a fazer esse cenário e configurar isso aí passo a passo, pessoal. Passo a passo. Cada detalhe da configuração você vai aprender a fazer nesse curso que eu acabei de gravar e está prontinho pra vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Lembrando, eu tô com uma ideia de criar um conteúdo muito, muito forte. Que é o quê? É gravar como que você faz pra montar o seu servidor de log. Pra você instalar esse servidor de log na sua rede, no seu provedor, sozinho. Sem precisar de ninguém, né? Não precisar ficar pagando manutenção pra isso, entre outras coisas. Então eu tô pensando em montar esse curso de configurar. Como configurar um servidor de log pro meu provedor. Beleza? Tô estudando isso daí, né? Montar um cenário legal pra montar todo o passo a passo, instalação do servidor Proxmox. Instalar o Linux do zero. Instalar o serviço necessário pra rodar o log. Depois instalar o log, configurar o log e depois integrar o log junto ao seu microchic principal da rede. E depois fazer os testes que você precisa fazer pra ver se está tudo funcionando. Legal, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e fui!